A Graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a Palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. A quantidade de entidades religiosas registradas na Receita Federal cresceu 72% desde 2005. Naquele ano, elas eram 14.539. Caíram para 10.965 em 2006. Então subiram ano a ano até chegar a 20.572 em 2014. Em 2018, totalizaram 25.022. A arrecadação também subiu. Em 10 anos, ela se expandiu 38%. Em 2008, ela era de 506 milhões de reais. Caiu por dois anos consecutivos, até 2010, quando atingiu 465 milhões. A partir daí, cresceu e alcançou 605 milhões em 2017. Em 2018, deu um vigoroso salto. 701 milhões de reais. Ironia das ironias, boa parte dessa renda hoje vem de transferências do próprio governo, para o qual as igrejas devem. Em 2019, a União dispensou muitos recursos para financiar as chamadas comunidades terapêuticas, administradas por entidades religiosas que dizem tratar usuários de álcool e drogas. Foram 153 milhões e 700 mil reais. Mais que o triplo dos repasses feitos em 2018, de 46 milhões e 100 mil reais. Esse dinheiro custeou 496 desses centros, ou 25% das comunidades terapêuticas existentes no país. Ao todo, elas são 2 mil, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O valor transferido a esses grupos em 2019 foi quase o mesmo que bancou o funcionamento dos CAPES, os Centros de Atenção Psicossocial, especializados em saúde mental. Não é o que afirmam os estudos e relatos a respeito. Uma reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil, em maio de 2019, diz... Nas mais de 20 entrevistas feitas para essa reportagem, frequentemente familiares de usuários apontaram as comunidades terapêuticas como a opção que resta. Mas não há evidências de que o tratamento que elas oferecem realmente funcione. Embora o governo continue injetando dinheiro nesses espaços, não há números que mostrem que essa verba está, de fato, servindo para a recuperação de dependentes. O psiquiatra e professor da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli, também fez uma avaliação das comunidades terapêuticas. Em entrevista ao Nexo Jornal, ele disse... A existência de um serviço com esses preceitos não tem nada de errado. O problema é que isso vem a reboque do proselitismo religioso, catequização de uma força política conservadora vinculada a esse proselitismo, aliada a uma falta de fiscalização, o que pode fomentar abuso sistemático de direitos humanos. Ou, para usar uma palavra mais popular no momento, é doutrinação mesmo. Senhor, perdoai as nossas dívidas. O reino dos céus pertence a quem pode mais e chora menos. O reino dos céus pertence a quem pode mais e chora menos. A lei dos céus pertence a quem pode mais e chora menos. O reino dos céus pertence a quem pode mais e chora menos.